E todo proselitismo é político, todo proselitismo é colonizador. E aí, essa é a problemática da construção, até mesmo do Deus bom que salva todo mundo, até mesmo do Jesus que perdoa todo mundo. Progressista, até mesmo do Jesus progressista. Exato, porque você está projetando a si mesmo no outro e não é uma questão de respeito, de não violência, porque a base de todo o monoteísmo é a anulação do diferente. Silenciamento e inclusive morte, perseguição, tortura e morte também são mecanismos dessa guerra santa. Enquanto isso está no campo do discurso, é uma coisa. Mas quando isso parte para o campo político e para o campo da ação, da aniquilação, e a gente vai ver isso se concretizando com a Inquisição, com a caça às bruxas, com o domínio e a violência dos povos originários, justificada e feita em nome de Deus, em nome da aniquilação do demônio, dessas terras que não pertencem a Deus, mas que pertencem ao demônio. Olha aí, literatura espetacular. Silvia Federici, Mulheres e Caças Bruxas, As Deusas, as Bruxas e a Igreja, Séculos de Perseguição, de Maria Nazarel Vinde Barros. Importantíssimo, gente. Porque isso sai do campo do recurso linguístico e parte para o campo político, sócio-político, justificado pelo imaginário da crença e com a anuência e subserviência da igreja e da estrutura política que dominava o mundo daquela época. Então a gente tem por toda a Europa e por todas as colônias de países ditos cristãos o mesmo processo de demonização da cultura alheia, o mesmo processo de perseguição, de fulanização do outro. E isso é um processo muito violento, isso não é um processo nada amoroso, nada pacífico, isso é um processo de muita violência. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto